Deus não desiste Você já se deu conta de que Deus nunca desiste? Se ainda não havia percebido, observe o mundo ao seu redor. Se você amanhece triste, Deus lhe oferece o canto dos pássaros antes mesmo do amanhecer, pois seu canto sonoro se faz ouvir quando a noite ainda não se despediu por completo. Se você se sente só no mundo, Deus lhe acena com inúmeras oportunidades de conhecer pessoas e fazer novas amizades, desfazendo essa sensação de abandono. Deus nunca desiste. Para aqueles que não gostam dos dias chuvosos, o Criador enfeita as folhas verdes com pequenas gotas brilhantes, como querendo mostrar que a chuva tem seus encantos e belezas. Para quem não gosta dos dias quentes, Deus oferece o espetáculo dos insetos alados em graciosa dança a dizer que o verão tem sua graça. Deus nunca desiste. Aos seus filhos que não apreciam os dias frios do inverno, Deus mostra as noites mais limpas e cravejadas de estrelas e os dias de céu mais azul de todas as estações. Deus nunca desiste. Se você ainda não havia percebido essa realidade, comece a olhar ao seu redor. Há muitos motivos para você acreditar que o Criador está sempre fazendo o máximo para que você perceba o seu empenho. Só no dia de hoje, quantas amostras da ação de Deus não se podem contemplar? Se para você o dia parece inútil, as situações sem graça e os problemas sem possibilidade de solução, pare e observe melhor. Você notará uma árvore lhe oferecendo sombra, uma flor ofertando perfume, um pássaro cantando para você, uma borboleta lhe convidando a bailar. Porque Deus nunca desiste. Ainda que a morte se apresente como vencedora da vida, mesmo que se diga o ponto final da relação de amor que nos une a outros seres, ainda que se proclame devastadora de sentimentos e capaz de aniquilar sonhos, não se deixe levar por essa farsante cruel. Porque do outro lado do túmulo a morte será desmascarada. Porque Deus nunca desiste. E a vida segue isto a ti. O Criador tem planos de felicidade para você. E jamais desistirá enquanto você não tomar posse da herança que lhe foi destinada. Essa herança está depositada no íntimo de cada um de nós. E mesmo que os milênios se escoem, que nos pareça que jamais a conquistaremos, um dia a felicidade será a realidade. Deus nunca desiste. Ainda que no dia de hoje você não tenha nenhuma conquista significante, que a tristeza lhe ronde as horas, que a alegria pareça distante e a esperança esteja de férias, Deus não desiste. Quando hoje partir e nada mais restar de suas horas, Deus lhe acenará com um novo dia e novas oportunidades surgirão para que você dê mais um passo na direção da felicidade efetiva. E se esta existência não for suficiente para você atingir a felicidade suprema, ainda assim Deus não desistirá. Uma nova oportunidade irá surgir. Uma nova existência lhe será oferecida. E novamente teremos a prova de que Deus não desiste. E se Deus não desiste, é porque Ele ama cada filho seu. E se assim é, por que você que é herdeiro desse pai amoroso e bom irá desistir? Pense nisso e observe os acenos divinos em cada convite da vida para que você jamais deixe de caminhar na direção da luz. Porque Deus, Deus nunca desiste.